Olá, sociedade de consumo pop, de volta com o nosso daily vlog Keeping Up with the Peixotes, o nosso bate-papo despretensioso e informal sobre os assuntos do dia, pra você começar seu dia bem informado e esse papo também vira podcast no Deezer, Spotify, iTunes e Soundcloud se você preferir ouvir, assistir esse conteúdo vai lá, procura 4 coisas com o 4 numeral no lugar do ar que você encontra e assina o podcast vamos falar de que hoje? ontem eu conversei com vocês sobre Móbils, sobre o adiamento de Móbils o que significava para os planos da Sony falei vagamente, de passagem, sobre Caça Fantasmas, mais além e senti que precisava falar mais sobre esse assunto porque Caça Fantasmas é um assunto aqui do canal bem presente eu faço reação dos trailers, comento sobre o assunto gosto da franquia e senti que a gente precisava falar um pouco mais sobre Caça Fantasmas, mais além, esse adiamento de quase um ano o que ele significa? Ghostbusters, mais além, comunicado oficial da Sony vai para 5 de março de 2021 ou seja, adiado quase 11 meses a partir de hoje quase um ano a partir da data que estava planejado ser lançado que seria julho, se não me engano Ghostbusters, mais além interessante que eles estão divulgando o filme oficialmente como Ghostbusters em português não Caça Fantasmas não sei se vai ser uma coisa que vai ser levada para frente pela Sony para internacionalizar o nome mas está aqui oficialmente como Ghostbusters, mais além 5 de março de 2021 fazendo esse movimento todo de empurrar os fios todos para frente pode ser uma boa coisa esse adiamento de Caça Fantasmas para a franquia porque esse é um filme que vem com uma pressão com um peso nas costas gigantesco porque ele precisa provar que está certo porque a Sony fez uma aposta muito grande com esse filme eu vou explicar porquê tudo começa com as tentativas de se fazer um Caça Fantasmas 3 que são frustradas durante mais de uma década porque o elenco original não consegue se acertar o The Nightcred é doido para fazer quer dar entrevista engajado quer voltar com Caça Fantasmas quer fazer a terceira parte só que ele nunca consegue um diretor engajado um roteiro que funcione ou a boa vontade do Bill Murray em voltar para o papel de Peter Venkman e aí tem o videogame que todos voltaram para fazer vozes pelo menos e é considerado hoje canon como Caça Fantasmas 3 o videogame é considerado parte da história mas filme mesmo que é bom nada até que vem o Paul Fink e a Sony resolve é investir num Caça Fantasmas diferente numa releitura desse filme com o elenco feminino pegando carona em todo o movimento Me Too o movimento de empoderamento feminino um movimento importantíssimo que colocou o Einstein na cadeia por assédio sexual e revelou e revelou para o mundo como é que o sistema de Hollywood é cruel com as mulheres então criou-se uma boa vontade com o empoderamento feminino virou uma espécie de moda e a partir daí vários roteiros a partir de 2016 surgiram com esse tema com o reflexo de algo real que aconteceu Caça Fantasmas foi a ponta de lança desse movimento que depois teria 11 Mulheres no Segredo que depois teria Exterminador do Futuro Destino Sombrio depois teria As Panteras depois teria Star Wars principalmente Os Últimos Jedi seria bastante influenciado por isso vamos ter finalmente o Aves de Rapina uns mais outros menos mas é importante frisar que todos eles seguem essa agenda filmes feministas mulheres tomam as rédeas da situação enquanto os personagens masculinos são tratados ou como imbecis inaptos ou como vilões da história virou quase um estilo de fazer cinema foi muito criticado teve vários fracassos de bilheteria nesse sentido e é um movimento que eu imagino que agora perca um pouco de força pelos resultados não tão expressivos nas bilheterias e esses filmes vão soar muito agressivos na sua postura justamente por pegar franquias que originalmente foram pensadas para o público masculino ou de filmes sobre quadrinhos que é uma mídia voltada para um público masculino jovem e transformá-los radicalmente em um conteúdo com um direcionamento feminista isso vai gerar uma reação negativa de parte desse público o público feminino por não estar acostumado com esse tipo com essas franquias e com esse estilo de filmes e com esses personagens não vai assistir então ele vai alienar parte de um público e não conquistar outro isso vai gerar um novo movimento onde toda essa reação que o público teve organizada desse bombardeio de críticas vai servir como um novo direcionamento para o estúdio o estúdio vai começar a tomar decisões ou voltar atrás em decisões a partir do que os fãs estão dizendo e o marco disso vai ser Sonic Sonic vai voltar atrás no design do seu personagem principal vai refazer o filme porque o público está pedindo e vai ser bem sucedido nessa decisão a partir daí o público começa a ser mais ouvido o fã tradicional começa a ser mais ouvido a um deslizar do pêndulo então os estúdios vão começar a pegar ideias do público reagir aos comentários negativos do público de forma muito mais intensa e Caça Fantasmas mais além foi justamente isso foi a Sony escutando o público o público não quer uma releitura de Caça Fantasmas ele não quer um reboot de Caça Fantasmas ele quer saber o que aconteceu com aquela história ele quer mais daquilo e não coisas diferentes logo a Sony fez essa aposta então vamos voltar atrás e fazer o que o público quer e teve uma reação das pessoas que estavam envolvidas com Caça Fantasmas em 2016 o Paul Figge não gostou a parte do elenco foi reclamar no Twitter e a Sony dobrou a aposta falou não vamos fazer e vai ser assim se esse filme fosse lançado em julho no meio desse furacão que está acontecendo agora na cultura pop no mundo do entretenimento provavelmente Caça Fantasmas não teria um resultado bom talvez tivesse um resultado pior do que o filme de 2016 o que ia trazer uma séria dúvida sobre será que a Sony fez realmente o melhor movimento é claro que iam levantar que a questão toda da epidemia do Smul teve influência nessa decisão na recessão global teve influência nisso em cinemas fechados e tal mas ia ficar sempre essa dúvida e a Sony precisa de uma vitória definitiva e incontestável com esse Caça Fantasmas então ao adiar esse filme quase um ano ela ganha tempo para ter um resultado limpo um resultado justo de bilheteria para fazer essa comparação e o próprio Paul Figg que é o diretor de As Caça Fantasmas em 2016 diz que se esse filme for bem ele admite que estava errado e o próprio Dan Aykroyd deu entrevista dizendo que o Paul Figg não fez um monte de sugestões que ele deu que ele disse que não precisava e depois precisou ele teve que fazer reshoot gastou 30, 40 bilhões de dólares para fazer reshoot e faltou dinheiro para o marketing do filme então tudo isso afetou Caça Fantasmas o problema de Caça Fantasmas As Caça Fantasmas não foi só esse direcionamento de roteiro eu cansei de falar aqui no canal ele teve vários problemas de produção vários problemas de marketing a primeira coisa que o Tom Hoffman fez quando entrou na Sony foi cortar publicidade desse filme e isso com certeza afetou o resultado do filme não é só porque é mulher não é só porque os homens são imbecis que esse filme falhou ele também falhou e não conseguiu conquistar um público novo que era a ideia dele e o público novo não veio porque ele não foi informado sobre o que se tratava esse filme e isso com certeza afetou então quem lá não lucra não cola pra mim não cola não é o que rolou então é muito importante que esse filme seja lançado no momento certo da maneira certa e que ele consiga provar que ele estava certo e que talvez seja isso disso que a gente precisa ouvir mais o fã e trazer o que o fã quer pras telas mas a sua opinião escreve aqui embaixo nos comentários estaremos conversando assim que esse vídeo ir ao ar e continua aí porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal tá aparecendo aqui agora aqui né desse lado vão aparecer agora vídeos antigos do canal pra você continuar ligado no nosso conteúdo mais tarde eu estou de volta de tarde tem um vídeo de música brasileira e de noite tenho quatro coisas hoje tem live hoje tem live vamos assistir um filmão com um ano pra matar clássico Schwarzenegger rir muito e conversar e debochar muito desse filme Steven de Souza no seu máximo Schwarzenegger no seu máximo muito obrigado por assistir e até lá tchau tchau